Hora de despedir do Brasil Eu menti pra vocês o tempo todo Me desculpa, mas na verdade o meu carro novo é esse galera Me desculpa por todo esse transtorno Mas sim galera, hoje uma grande realização de um sonho Eu comprei um RX-7 moleque Bom galera, tudo pronto pra grande armadilha? Mano, tá virando uma farofa que eu já não tô entendendo mais nada Um mente com o outro, que mente com o outro, que mente com o outro Mano, o que que tá... Cara, tá ficando complicado, viu mano Se vocês forem mentir, mente direito aí Porque tão mentindo toda hora, ninguém vai acreditar mais Entendeu mano, é... Fala galera, Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje galera, estou fazendo uma grande armadilha para o Renan e a Dani Que é o seguinte Pra quem não sabe Eu e o Eric tá junto nessa Eu sei que o Renan e a Dani tá nos Estados Unidos Eu sei que o Eric anda passando informações Pra eles Pra eles já faz algum tempo Eles são onde eles até agora, de verdade? Agora? Você quer filmar o carro? Aham Cadê, ó, deixa eu ver Ah lá, 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 lá O carro preto Tá só falando coisa, ó Gente, ó Ó, vou catar com o celular É uma Blazer É uma Blazer? É eles mesmo? É eles, eles Tem uma localização em tempo real E eu acabei de mandar um áudio falando Falando aonde Eu falei, mano, prepara que nós já tá saindo Ó, galera, tô com o celular aqui Olha lá, mano Ó, ó o carro deles lá, ó Tá bem ali quietinho Ele mesmo O próprio Olha lá, mano Olha isso, gente Ó, e aí eles mesmo, ó Eles são até com uma câmera lá, o Renan lá Ó, ó Olha lá que da hora Olha lá, tava me filmando Eu vou disfarçar aqui que eles não sabem Que eu sei que eles tão observando a gente E é o seguinte, galera Eu acho que nessa altura do campeonato Todos vocês já sabem Acho que todos vocês já desconfiam Que o meu carro novo seja um RX-7 Porque o Renan e a Dani postou Vazou esse tal RX-7 Mas agora Esse RX-7 ainda não aconteceu Eu tô Eu tô mostrando o antes do evento A gente não viu esse RX-7 ainda Rapaz, tá ficando muito complicado, gente O que que é isso? O que que vocês tão fazendo, mano? É o seguinte, mano Pô, vou precisar de uma terapia Estamos indo agora lá pra Orlando Eu aluguei Mano, foi uma função pra alugar esse carro, galera Você não tá entendendo, mano Eu aluguei um RX-7 por mil dólares Por uma hora Só pra enganar eles, mano Só pra enganar Não é possível isso O tal da Nan Então bora Porque o meu carro Ai, meu Deus O meu carro Tá na oficina, galera Meu carro tá preparando pra ser importado Olha lá, mano Olha eles lá Quer ver? Olha lá, olha lá O carro preto Dá um zoom lá, editor Eles tão vendo que não é que tá saindo E como que é, Eric? Você fica... Deixa eu te ouvir as conversas aí Mano, é foda Porque, tipo, moça, velho Eles nunca imaginam que eu vou tá traindo eles vendo Ó, eu acabei de mandar esse áudio pra eles aqui, ó Botani Prepara aí Que a gente tá saindo Prepara aí Vamos mandar uma localização em tempo real Mas fica esperto Deixa eu ver se a conversa não Aqui, ó Aí tem várias outras informações que eu mandei E aqui tá uma localização em tempo real Aqui, ó Caramba Ou seja Ou seja Pra quem caiu Olha lá, olha lá Eu mandei aqui, ó Daí ele Real, real Vocês tem noção? Pra quem caiu de paraquedas Nesse vídeo Não tá entendendo o que acontece Não tem tempo Não, mano Eu nem caí de paraquedas Mas também já não tô entendendo mais nada Eu passeio no YouTube Eu tô aqui na Flórida Em Orlando E é o seguinte, mano É... A minha irmã E o meu cunhado Renan Fiorini Veio pra Flórida Só pra tentar vazar meu carro novo na internet Tá E ninguém sabe meu carro novo Meu carro novo tá totalmente escondido E pronto pra importação pro Brasil E eles, nesse exato momento Acham que eu estou indo lá no lugar Onde tá meu carro novo Chegando lá A gente vai trombar com um RX-7 Ó, eu vou provar pra vocês aqui, ó Tô no Marketplace, ó Vai ser esse RX-7 aqui, ó Que eu tô alugando, ó Mano, peraí Tá Cara, realmente aqui até agora parece que é 33 mil dólares 1993 Tá Aí ele vai... Anywhere can you recommend a cool place nearby Mas eu duvido que seja o Renato que tá escrevendo isso aqui Eu duvido que seja o Renato, mano O inglês tá muito bom Or in a mail Or in a mall Mall, mall, mall Which mall? Orlando 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 Não sei o que Outlet is good Today possible No What is the best place for you Near the shop Tá Ele tá em Kissimme Ok 1pm That's fine I do have Multiple cards to choice Do you pay A thousand at the end of the session Or Should be yes The best way for you The best way for you Caramba Até agora O que tá acontecendo É o seguinte Ele realmente entrou no marketplace do Facebook E os caras tipo assim Ó, volta aqui What would you like to know? I have an interest In this Mazda JDM For more cars and parts Jota Peraí Peraí, 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 peraí Tá, parece que esse aqui é o site E eles tem todos esses carros aqui E eles tem todos esses carros aqui pra você pegar e importar Caso você queira Ó Toyota Tá legal Tá legal Até aí tudo bem Parece que o Renato mandou uma mensagem Ixi Ele Nossa Ele mandou um áudio Coitado desse cara Mas tá, tá bom Tá bom E aí, ó O que acontece Ele falou aqui Meu Instagram é Renato Garcia Não sei o que YouTube E aí o cara tá falando How long does it take for the video? Quanto tempo vai demorar nesse vídeo? E aí ele mostrou esse RX-7 vermelho aí I have this car available for tomorrow Eu tenho esse carro disponível amanhã Aí ele falou I'm sorry for the long time to respond Desculpa pelo tempo, pelo tempo longo, né Que eu deixei de responder Video is going to take about one hour O vídeo normalmente vai ter uma hora And what we can do that What time we can do that E qual hora a gente pode pegar e fazer isso? Aí o cara falou assim Onde em Orlando? Tá bom Isso, ó Sete horas da noite, tá? Sete e sete ali O cara respondendo No dia 21 de outubro Tá Aí ele clica nesse 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 vermelho aqui Só que não foi o vermelho Continuou com o vídeo? Calma Aí ele fala Anywhere can you recommend A cool place near Nearby to record Qualquer lugar Aí ele vai explicar? Ah, então cala a boca Ó, o cara até perguntando aqui Onde vai ser, ó Ele perguntou, ó Do you pay mil dólares E final da sessão? Que que é isso, meu? Ele quis dizer Ele perguntou se a gente ia pagar Antes ou depois Eu falei, ah Depende do jeito que você quiser Aí eu falei Que a gente vai precisar do carro Mais ou menos uma hora Que é o tempo que vai dar pra enganar eles Aí, ó Ele falou assim, ó Crash ou Zelly Cash ou Zelly Ele perguntou Cash ou cartão? A gente vai pagar em dinheiro Ou em exili Que fala que é como se fosse o Pix deles Entendeu? Entendeu? Então, for crash, ó Vou pagar Crash Em crash Ou seja, galera Esse é o RX7 Eu tava vendo outros aqui também Hi Jamal I can send You can send me your WhatsApp number I have interest in the Mazda Aqui também, ó Ele tá vendo Ele tem uma loja de JDM Então, esse cara aqui Ele tem uma loja Conhecidíssima aqui em Orlando Só de JDM Ele não aluga carro, galera Eu pedi só pra alugar por uma hora Eu tô pagando mil dólares Por uma hora com o carro Mil dólares Isso vai dar seis mil reais quase Por uma Tá louco? Uma hora Só pra fazer essa grande armadilha pra Dani Então, meus amigos Essa é a grande verdade Eu sei que eu buguei vocês Me desculpem Eu sei que eu buguei todo mundo Mas essa armadilha a Dani merece, né, Eric? Muito, mano Os dois Eu tô com dó, mas... É Eu sei que o Eric tá dando um de traíra Faz tempo Mas o Eric tá no meu time Eu falei Eric, engana eles Eu pedi pro Eric dar a localização da nossa casa Mano Eu sei que o Renan já entrou na nossa casa Eu já sei que a Dani entrou Mano, eu sei que tá... Eles acham que tão ganhando Mas, na verdade, eu já sei de tudo O Eric passa tudo pra mim E aqui eles não me enganam, irmão Então bora pra Orlando É uma hora daqui E bora O bagulho vai ser da hora Eu sou fiel Então, Dani e Renan, desculpa Mas eles fizeram uma proposta pra mim Que, tipo assim Eu falei Não, não acredito Aqui é fiel, mano Quanto que eles te ofereceram? Não posso falar Ainda Só falar agora Mano, foi muita grana, velho Muita grana Muita grana e oportunidade Chega a 100 mil reais? Hã? Chega a 100 mil reais? Não, não chega a 100 mil reais Mas pra mim é muito dinheiro, né? É Que grana e oportunidade, então, foi essa? O cara gastou Acabou de gastar 5 mil E você tá falando que... Mas... Mas, irmão Lealdade é lealdade, papai Lealdade é lealdade Não tem dinheiro que cumpra lealdade Então, bora pro Orlando E bora, mano Eu quero ver Olha, eles estão atrás de mim, mano Eles estão atrás de mim Eu vou te dar uma grana e uma oportunidade, hein? Ah, quanto que é? 500 reais Olha, aqui eu não posso filmar, mano Eu não posso filmar Eu vou... Pera aí Eu vou catar o celular aqui Vou pedir pro Eric filmar escondido, mano Pera aí Tô fumando no meio do banco aqui, ó Senão eles vão desconfiar, né? Mano, eles são muito atrás da gente Tô, Eric, tô Filma lá Filma daí do banco aí Ó, tá aparecendo agora a imagem Olha lá, dá um zumzão Ó, esse é o carro Que o Renan tá seguindo a gente Olha lá a câmera deles Olha a câmera deles Ai, foca aí, tá Olha lá, olha lá, Dani A câmera Dá mais um, dá mais um Não vai mais, tá no três Sério? Sério Olha ele dando certo Dá uma freada, dá uma freada Ó, Dani, ó, Dani, Dani Olha lá, Dani gravando Ai, nossa Porra é a Dani Eles estão atrás de mim, mano Qual bateu aí, Dani? Eles quase bateu? Qual aqui tá colado? Caralho, mano Mano, olha eles, ó Eles estão atrás de mim, velho Não dá pra ver eu virar daqui, não, né? É, não Eles estão justamente Seguindo o nosso carro E agora eles vão seguir nós até Orlando Eu, Eric, eles acham que nós tá indo Eles acham que tá indo literalmente no carro Que eu falei pra eles Esse é o plano, meu rapaz Eles tem que achar que nós tá indo pro carro Na cabeça deles agora é a hora que tudo vai valer a pena Mas eu já vim, já vim servando eles desde antes É, tipo, falando que eu tinha certeza que você ia querer dar uma volta com o carro aqui ainda Eu já vim falando pra eles, tá ligado? Então, galera, eu não, assim, eu não vi o RX-7 ainda Eu não vi o cara pessoalmente Que eu aluguei ontem de noite Pra eles estar conversando noite a noite E assim, eu vou dar uma volta com o carro Então, mano, eles vão estar filmando de longe Óbvio Na visão deles vai estar Ah, é, é Nossa O carro novo do Renato vazia o carro do Renato Mano, meu carro novo tá lá na oficina do Magrão Literalmente lacrado Lacrado Não tem como eles invadirem Mas só um Então, irmão Acabou pra eles Vamos pro Orlando Deixar porque agora vai demorar um tempo Só agradecer o Romulo aí, mano Que ele fez uma correria pra nós do RX-7 Foi, mano Não pode esquecer Que, mano, deu certo mais perto aqui Mas, Romulo, obrigado, mano O cara fez uma correria E conseguiu um RX-7 pra nós lá É, o Romulo Obrigado, homem, por ter conseguido um RX-7 pra nós Você é moço, papai Bora pro Orlando, papai Vamos Uma hora daqui Galera, após uma hora Já estamos chegando É o nosso destino E olha só, Majuro Eu tava observando Parece muito um carro da FBI Esse carro deles, mano Mano, entende Mano, foi a ideia dele, certeza Foi a ideia dele? Certeza Mano, parece que a FBI Tá me seguindo, mano Eles tão me seguindo Bem lá de casa A gente tá ligado Que ele tá uma hora Dentro dos carros Achei até o tênis, mano Tô sossegadão Tô de boa E a hora tá chegando Agora vai ter que tentar Desenrolar com o cara da RX-7 Pra ver se tá tudo ok mesmo Ver se eu vou poder andar Certinho E o carro deles é fechado no seu filme Na cabeça deles Acho que eles pensam Ah, eles não vão ver Porque o carro é fechado no seu filme Parece um carro da FBI mesmo E teve várias vezes Que ele despistou Deixou nós Outro carro atrás Pra nós não ser ligados É, o mais legal, mano É muito massa É igual quando E o que tá acontecendo agora É igual quando Uma pessoa tá mentindo E você sabe a verdade Você tem aquela Eu tô um passo na frente É igualzinho agora Eles acham que eu não sei deles E eu tô fazendo tudo esse rolê Por causa deles É muito bom, mano Então bora A gente já já vai tá chegando na loja É uma loja que só vende de JDM Vai ter outros RX-7 lá, eu acho Vai ter até Skyline, Supra Mas é o RX-7 Que é o astro desse vídeo É o RX-7 que a gente vai enganar eles Bom, a gente tá procurando agora a loja Deve ser por aqui essa loja, mano Tem muito barracão aqui Ou é mais pro fundo ainda Ah, meu Deus Cadê a loja da RX-7, gente? Será que é por aqui? Tem mais barracão lá pro fundo Vamos ver Tem um Z aqui, ó Esse aí é igual mato Aqui é igual mato, né? Zezinho Pode ver, tô até com esse mato Ó, nossa, um Zezinho Inconversível Raro de ver Ó, chama, papai Não é aqui não Aí, ó Chegamos O cara já atendeu nós aqui Ah, um Supra, mano Caramba Mano, olha a loja do cara, véi Mano, tudo isso A Dani, a Dani já tão onde? Já, eles tão lá do outro lado da rua? Eles tão... Eles tão no outro lado Olha lá o caminete Ah, lá, não, tô vendo já Eles tão lá, tá aí do cara, mano Então, nesse exato momento Eles acham que eu tô comprando meu carro novo Mas, na verdade, não estou E aqui tem... E adianta? Ué, tá vindo? Dois RX-7 pra mim escolher Tem um monte de RX-7 Um, dois, três, quatro, cinco Nossa, tem muito RX-7, mano Todos RX-7 aqui, ó O preto e o melhor O preto? Vamos mandar então no preto, então Nossa, coisa linda, mano Nossa Ó esse Supra, mano Targa Nossa, que coisa linda Caramba, véi Quer que eu pergunte o preço? Quer que eu pergunte o preço? Mano, eu vou falar Porque, pode ser, às vezes eu fiz um vídeo Mas, do nada, eu compro Olha lá, olha a água Aí, ó, tá vendo? Nada Sete aqui, do nada Deixa o que Deus quiser, mano Ai Eles estão olhando daqui, gente Já já vou começar um outro vídeo Que eu tô comprando o carro Vai ser da hora Ó, ele explicou, galera Que o único que daria pra importar aqui pro Brasil Se eu fosse comprar Seria esse azul Mas o melhor pra andar tá o preto Então eu vou andar com o pretinho ali Olha isso, mano O tanto de RX-7 que o cara tem, ó Tem um O único seria o azul Hum Um aqui Nossa, mano Olha, eu não Peraí, 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 peraí Da hora Ó, ele explicou, galera Que o único que daria pra importar aqui pro Brasil Se eu fosse comprar Seria esse azul Mas o melhor pra andar tá o preto Então eu vou andar com o pretinho ali Vocês perceberam que, do nada Tocou uma música de fundo aí Na hora que ele vai falar? Vocês perceberam? Na hora que ele fala do RX-7 Toca uma música assim Uau Vocês viram? Vocês perceberam? Ou vou só aí Vai ser da hora Ó, ele explicou, galera Que o único que daria pra importar aqui pro Brasil Se eu fosse comprar Seria esse azul Mas o melhor pra andar tá o preto Então eu vou andar com o pretinho ali Olha isso, mano O tanto de RX-7 que o cara tem, ó Tem um aqui Nossa, mano Tipo assim Você não vê um carro desse todo dia É muito massa, velho Ó, dois RX-7 Três Quatro Cinco Seis, mano Não, olha Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete RX-7 E dois Supra, mano É, Supra, galera Já tem um lá no... Esse jeito aqui, né Essa hora aqui agora, né Ó Sete RX-7 E dois Supra, mano É, Supra, galera Já tem um lá no Brasil Né, aquele lá eu tô... Né... É... Respeito, tá? Respeito Supra já tem lá no Brasil, né Então tá suave O Supra não tá tão difícil de... Não tá, não tá, não tá De conseguir comprar Esse aqui tá sem placa só E sabe que ele arruma uma placa pra nós? Olha isso, mano Eu nunca andei num RX-7 na vida, mano Nunca, nunca E vai ser esse RX-7 Entregou igual o Botafogo Tá entregando o campeonato brasileiro Tinha que eu vou escolher pra andar, tá ligado? Mano, que coisa linda Olha esse daqui Eu nunca vi tanto RX-7 na minha vida Nunca, nunca Nem sabia que tinha isso nos Estados Unidos aqui Escondido, véi Tá tudo... E tá tudo à venda, mano Que da hora, véi Olha eles, tem muito RX-7 aqui E tudo originalzinho, véi Ó Soleira Original Caramba E nisso, mano A Dani e o Renan Tá lá Tá lá atrás Do outro lado da rua Eu agora não posso mudar na cara Filmar eles Porque eles vão saber Que eu tô filmando eles Mas eles tão me observando agora mesmo Mano Cara Esse barulhinho Vou te falar a real Aqui Esse Ele confirmou Praticamente que o Supra preto É dele aqui no Brasil Agora Esse barulhinho Aqui Na hora que ele fala do RX-7 Esse aqui Se Deus quiser, mano Ai Eles tão olhando daqui, gente Já já eu vou começar um outro vídeo Que eu tô comprando o cano Vai ser da hora Ó, ele explicou, galera Que o único que daria pra importar Aqui pro Brasil Se eu fosse comprar Seria esse azul Mas o melhor pra andar Tá o preto Então eu vou andar com o pretinho ali E você pode E você pode perceber Sabe o que é complicado? É que normalmente Se fosse barulho de fora Não ia ter continuidade Sabe o barulho? Ou ia tá tremendo Ou Como é que eu posso pegar e falar? Ia tá cortado o barulho Entendeu? Que ia tá cortado o barulho Mas nesse momento que ele fala Várias vezes Teve corte do vídeo do Renato Mas o barulho continuou Idêntico Igualzinho Bonitinho Até o final Perceberam isso? O vídeo Ó Só Sem ouvir Sem ouvir Sem ouvir Bruno Vieira Mandou cinco reais Fala Aruã Você percebeu Que ele falou Que já tem uso pra cá 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 Olha isso Ó Um corte Dois cortes Três cortes Teve três cortes Três cortes Teve essa parte E se você perceber O áudio Tá certinho O áudio Tipo assim Não teve corte Desse barulho Cês entenderam? Sacaram? Olha Olha essa parte Agora Com o áudio Seria esse azul Mas o melhor Pra andar Tá o preto Então eu vou andar Com o pretinho ali Olha isso Tá vendo? Muito Cara Enfim Vai Esse aqui Que eu vou escolher De conseguir comprar Esse aqui Tá sem placa Só E sabe Que ele arruma Uma placa Pra nós Olha isso Mano Eu nunca andei Num X7 Na vida Mano Nunca Obrigado Pelo quanto mesmo Esse é o X7 Que eu vou escolher Pra andar Tá ligado? Mano Que coisa linda Olha esse daqui Eu nunca vi Tanto X7 Na minha vida Nunca Nunca Nem sabia Que tinha isso Nos Estados Unidos Aqui Escondido Tá tudo E tá tudo À venda Mano Que da hora Eles tem Muito X7 Aqui Ó Soleira Caramba Início Mano A Dani E o Renan Tá lá Tá lá Atrás Do outro lado Eu não Agora não posso Muito dar na cara Filmar eles Que eles vão saber Que eu tô Filmando eles Mas eles estão Me observando Agora mesmo Então eu tô fingindo Que eu tô gravando Que eu tô pegando Meu carro aqui Mas isso Vai lá Fui Pode ser também Pode ser também Julio e mim O cara vai ligar O Suprão agora Nesse momento Eles vão sacar Um Supra Olha lá Olha isso Nesse momento A Dani tá lá Falando que é o RX-7 Olha isso Que coisa linda Mano Olha isso Mano E agora Tô achando Ó gente Eu vou dar um zoom Sem vocês verem Olha lá Aquela caminhonete preta Bota uma seta Editor Essas eu não posso Muito filmar Muito na cara Mano Eles estão muito ali Atrás Agora eu vou iniciar Um outro vídeo Pode colocar uma take Editor Que é o vídeo No caso Que eu postei ontem Que é pra bugar vocês E vai ser agora Galera É agora que eu vou Bugar todos vocês Então esse RX-7 Aqui ó Não é Vou te falar Esse da corvinho Também Tá bonito ali atrás É meu mano Juro Eu tô alugando Por mil dólares E é isso Caramba O cara não sabe nem de nada Mas bora Bora agora Iniciar o outro vídeo Que eu tô comprando o carro Vai ser Bugando todo mundo Papai chama O cara vai tentar ver a chave Pergunta aqui pra ele Dani Pergunta uma coisa aqui pra ele Que eu não falo inglês Se já teve alguém Que alugou um carro dele Assim Do have any people For rent this car Não Ninguém é louco o suficiente Primeira vez Se vocês quiserem A próxima vez Que vocês vieram A gente pode pensar Em alguma coisa Porque eu tenho Vários carros Não Eu não posso fazer Por um dia Porque é Não vale É É É Porque as pessoas Muitas coisas E tudo Não vale Esse engine É muito diferente Então E lá Lá vai Vem Ligou Ligou papai Ligou Agora eu vou começar Um outro vídeo Então esse é meu carro novo Galera Desculpem por tudo Desculpem mesmo Mas mano Eu tinha que esconder Esse carro De vocês Eu tinha que esconder De todo mundo Comprei galera Esse RX7 aqui Ele já tá pronto Pra importar pro Brasil O que eu tinha falado Muita coisa Eu não tava mentindo O carro tá pronto Tá andando Olha aí Ainda não tá com Escapamentão brabo Não acelera aí Éric Caralho mano Que massa Isso que não tá Com escapamentão Vai Éric Muito foda Que massa mano Vai Ah mano Que massa Ele vai comprar Esse carro Não vai ter jeito Ele vai comprar Esse carro Molecada Ele vai comprar Esse carro Não vai ter jeito E é o seguinte Vamos dar o primeiro rolê Com ele na rua Eu nunca 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 andei no RX7 Nunca Nunca Ó galera Tamo saindo com o RX7 aqui E olha só Quem tá vindo lá atrás Não Esse carro Quando eu falo Ele vai comprar um RX7 Tá ligado É isso Ó o Renan Então nesse exato momento O Renan tá caindo na armadilha Aqui ó Olha lá Olha ele lá atrás Tô fingindo aqui ó Renan tá caindo na nossa armadilha Que eu comprei um RX7 Só que eu não comprei Olha lá Olha ele lá mano Dá um zoom aí editor Saiu que nem um patinho Mano Então a gente tá saindo agora com o RX7 Eu tô gravando como se fosse meu Porém ele Mano Ele tá muito acreditando que eu comprei o RX7 Mas galera Não comprei Eu sei Me desculpa por enganar vocês também Mas na verdade Esse vídeo é pra enganar o Renan Então ele acha muito Mas muito que eu comprei o RX7 Mas deu muito certo É Você é louco Mano do céu Que felicidade Mano Animal Vamos passar Vamos passar Oi Acelerando Caralho Então o Renan e a Dani Fizeram um trabalho Ó Uma bosta né Porque pensa comigo Eles pegaram uma passagem de última hora Foi cara pra caramba Beleza Foram Se entraram num Airbnb aí No dia seguinte Perderam a senha Tá bom Perderam a senha Quase se lascaram Tiveram que perder Umas duas horas lá fora Até arrumar Tá Acharam que era um RX7 Foi atrás do RX7 Não, não, não Achamos e tal Não sei o que Sendo que toda hora Tava sendo enganado Pra piorar ainda Foi Entrou dentro da Da mecânica do cara E quase morreu Puta que pariu hein mano É de FBI Só tinha o carro mesmo Nossa mano Ele parece uma RD Ele bem enchendo né Ele bem enchendo mano Que massa Que massa Nossa Que da hora Ainda no final Foram humilhados Pelo Renato Bom galera É Não sei porque O Renan parou de me seguir É No momento aqui Mas é porque Meu plano era ele me seguir Até o final Mas ele deve estar Com algum plano Algum plano Mirabolante Então é isso Agora a gente vai voltar lá Pro lugar Devolver o carro né mano A gente deu um rolezão né Curtiu É Mano Eu gravei esse vídeo Como se fosse verdade Tá galera Como se o carro fosse meu É Animal O carro Gostoso demais Mas infelizmente O vídeo é falso Só formando a discência né Mas humilhado duas vezes Galera Humilhado pelo americano E pelo Renato Né Infelizmente o R7 não é meu Realmente Eu paguei mil dólares Olha o minuto 10 e 40 Mas o que que tem no minuto 10 e 40 Meu Deus do céu Explicou galera Que o único que daria pra importar aqui pro Brasil Se eu fosse comprar Seria esse azul Pô mas ô João Cê tá de sacanagem A gente voltou umas 7 vezes aqui mano Sem brincadeira João Nós voltou 7 vezes nessa parte aqui falando Cê entrou agora Não Fala pra mim que cê entrou agora Fala pra mim que cê entrou agora na live Fala pra mim Não é possível pai Não é possível Com essa aqui agora 8 Mano Eu gravei esse vídeo Como se fosse verdade Como se o carro fosse meu Animal o carro Gostoso demais Mas infelizmente O vídeo é falso galera Né Infelizmente o R7 não é meu Realmente Eu paguei mil dólares Pra andar nesse carro Sem dúvidas É pra você ter noção Mil dólares É pra você alugar uma Lamborghini O dia Tá ligado E é um dia né É um dia Eu aluguei por uma hora Por mil dólares Então assim Saiu caro Mas saiu bom Mas tá bom E o melhor de tudo Saiu caro Mas eu sou rico Mano Que a gente fez uma amizade Com o dono Jamal Com o dono da loja Que toda vez que a gente Vim aqui A gente vai conseguir Alugar uns Uns JDM Vamos ver Pra dar ideia pra ele Mano Rentar o carro Rentar o carro Obrigado Pra ele alugar pra nós Mas mano Estranhamente De verdade O Renan parou de seguir nós Esse é um carro branco Ali atrás Mas é Olha atrás Não tem nada Eu acho que o Renan Deve estar com Outros planos Minabolantes Mas tá tudo certo Vamos agora voltar Devolver o carro agora Caramba Que massa Andei no RG7 Mas foi um molezão Da hora Foi da hora Então pra vocês ver Tudo isso Tudo que vocês assistiram ontem Fez parte de um plano maior Fez parte De uma grande armadilha Que eu fiz com o Renan Tudo isso foi pra isso Então Renan Chupa Chupa Você viu que massa Você já acostumou O lado que você tá O cérebro já assimilou Acelerar Você é de lado Você é de lado É gostoso Galera Queria muito que fosse verdade Pode ser que seja verdade Pode ser que não Pode ser que eu esteja mentindo Olha lá Olha lá Mas eu não comprei esse carro Galera Esse não Mas e o azul Isso tudo faz tudo parte De uma grande armadilha Pro Renan e pra Dani Então desculpa Não Esse vídeo não é real O carro é Eu não comprei esse hashtag Eu não comprei O carro não é meu Esse Ele estava ali com o Daniel Caramba Caramba Muito massa Animal Animal demais Já viu o Renan E a Dani Estava aqui Bom galera Chegamos aqui Olha lá o Renan passando Já já o senhor vai me dizer O que o Renan Estava fazendo aqui Jamal Thank you For rental Ok Thank you for rental Legal Queria comprar Mas agora eu vou explicar pra galera Pode morar Pode ir Quando nós vamos voltar pra cá Mano Olha ele tá perguntando Quanto que vai voltar É dezembro Porque o que ele tava falando Ele falou que quando a gente vier Pra falar com ele Ele tem air Ele fala Bem-vindo Bem-vindo Deixa eu perguntar Ele aluga algum JTV pra mim Não Ele não aluga Mas a gente pode conversar Ele gostou da gente É lógico que gostou Mil dólares por uma hora Ele amou Ele não gostou Ele amou Ele falou assim Oh boy Hoje eu vou arranjar Dinheiro Vou arrancar dinheiro Dos brasileiros Bestas Eu não gostaria Mil dólares Pra dar uma voltinha ali E voltou Do rolê E ele tem esse monte De raridades aqui Maravilhosas Então dá pra conversar Eu já peguei o Instagram dele Peguei o contato Ele é super gente boa Valeu Acabou Fechou Galera Agora eu vou explicar O Jamal vai guardar o carro O porquê que eu não comprei Esse carro Exclusivamente Esse RX-7 A gente acabou descobrindo Mano Eu até me interessei Pelo carro Não vou mentir Olha lá Olha lá Olha lá Fiquei com vontade De comprar ele Ó Fiquei com vontade De comprar ele Ele é 1997 Não dá pra comprar Mas o carro Mano É 1997 Falei pra vocês Isso ontem Falei Pô gente Ele não pode O cara tá falando Ele é exclusivamente De 1997 Ele não vai comprar um carro E esperar Quatro anos ainda Não dá Não dá Não dá Nós já sabíamos disso Brasil Já sabíamos Já sabíamos Então não dá Pra importar ele Então é só Mas e o azul? Por isso mano O carro pra mim Importar Ele tem que ser 1993 1993 1994 Já não dá Pra importar E o azul ali E o azul ali Pai E o azul E o azul Caramba O Daniel Explica aqui Explica pra galera Por que que o carro Tem que ser 93 Pra gente importar Porque o carro Ou ele é zero Ou ele tem que ter Mais de 30 anos E como esse carro É 97 Então Ele só vai ter 30 anos Em 2027 Então eu conseguiria Levar ele pro Brasil Legalmente E como você não tem Nenhum carro ilegal Não rola Então assim Não dá pra mim Comprar esse carro E deixar aqui Até 2027 Esse aqui é o 93 Dá pra levar pro Brasil Dá pra importar Mas mano De verdade De verdade Assim Não é mentira Galera Bora falar Não é mentira O que eu gravei Lá na oficina do Magrão Aquele V8 Acelera Era do meu carro Então assim O meu carro Que tá no Magrão É real Ele vai pro Brasil Ele tem ano Pra ir pro Brasil Ele tem Idade pra ir pro Brasil Tá tudo certo Pode ser que seja Um outro RX-7 Pode ser V8 né É X7-V8 né Por que não Acredita em mim Não tô mentindo O que tá lá no Magrão É real A gente fez um juramento Vamos fazer um outro juramento aqui Bora Ó Levantei a mão O carro que tá no Magrão É o meu carro ou não é? É seu carro 100% É Não tô mentindo Não confio em nenhum dos três Ó O carro que tá no Magrão Ó Já vou até avisar Ó Todos aqui ó Esse Esse E esse aqui Mas principalmente esse aqui ó Esse aqui Muito mais Pilantra Mas muito Muito pilantra Todos Você percebeu o que ele falou Porque eu não comprei exclusivamente Esse RX-7 KKKKK Exclusivamente né Volta ali Volta ali É verdade essa parada aí Eu esqueci hein Esqueci hein De falar hein Tô descobrindo mano Eu até me interessei pelo carro Não vou mentir Tô com vontade de comprar ele Ó Tô com vontade de comprar ele Mas o carro mano É 1997 Então não dá pra importar ele Então é só por isso mano O carro pra mim importar Ele tem que ser 1993 1994 já não dá pra importar Ó Caramba Ô Daniel Explica aqui Explica pra galera Por que que o carro tem que ser 93 Pera aí Pera aí Volta mais um pouco É O porquê que eu Não comprei esse carro Exclusivamente Esse RX-7 A gente acabou de descobrir Exclusivamente Isso aqui Quem manja De língua portuguesa Esse exclusivamente Aqui foi muito forte Tipo assim É a mesma coisa Eu pegar e falar assim Pô molecada Eu tô com esse iPhone 13 aqui Murilo mandou R Cifrão 1.9 Murilo obrigado É mano É Quem manja de português Aqui é muito forte Porque ó Eu não comprei esse carro Exclusivamente Por causa disso Isso significa que É um belo Não pega ratão Interpretação de texto Aqui tá em dia Isso significa que Ele pode ter comprado Outro carro Mas Exclusivamente Esse Não Mas outro RX-7 Sim Entendeu? Exclusivamente Eu não comprei O iPhone 15 Pro Mas outro iPhone sim Sacou? Ele foi muito específico Ah Exclusivamente Esse aqui eu não comprei Mas ele deixou aberto Que ele pode ter comprado outro Sacou? É O porquê que eu não comprei Esse carro Exclusivamente Esse RX-7 A gente acabou descobrindo mano Tá vendo? Dava pra levar E deixar aqui até 2027 Ó Esse aqui é 93 Dava pra levar pro Brasil Dá pra importar Mas mano De verdade De verdade Assim Não é mentira Galera Agora vou falar Não é mentira E ele muda de assunto Sentiu aqui que ele mudou de assunto? Sentiu aqui que ele mudou de assunto? Olha só Ele vai falar Agora do RX-7 azul Que é 1993 Mestre do YouTube Brena fez o Pix de um real Fala! E dessa vez Ele conseguiu enganar Até o FBI E tem como mestre do YouTube Só um reina Mas também agora Todo mundo resolveu mentir mano Porra Puta que pariu mano Tá tudo errado isso aqui Não rola Então assim Não dá pra mim comprar esse carro Não dá pra mim comprar esse carro Tá bom Vou e deixar aqui até 2027 Ó Esse aqui é 93 Ó Esse aqui é 93 Dava pra levar pro Brasil Dava pra levar pro Brasil Dá pra importar Importar Mas mano De ver Ó Fortunata Gamer mandou dois reais Oi Mas desde quando Renato é bom no português? Ah Mas essa Essas Essas palavras chavezinha Você vai juntando tipo assim Tudo no final do Dá Dá pra pegar assim 27 Ó Esse aqui é 93 Ó Dava pra levar pro Brasil Dava pra importar Mas mano De ver Dava pra levar pro Brasil Dava pra importar Mas mano De verdade De verdade Assim Não é mentira Galera Bora falar E aí ele muda Falando que ele tem um carro V8 Mas ele não fala mais desse Não é mentira o que eu gravei Lá na oficina do Magrão Aquele V8 acelerando Era do meu carro Então assim O meu carro que tá no Magrão É real Ele vai pro Brasil Ele tem ano pra ir pro Brasil Ele muda Idade pra ir pro Brasil Tá tudo certo Pode ser que seja um outro RG7? Pode ser Mas Acredita em mim mano Não tô mentindo Pode ser Pode ser Mas O que tá lá no Magrão é real A gente fez um juramento Vamos fazer um outro juramento aqui? Bora Ó Levantei a mão O carro que tá numa Tudo fake Mil dólar Mil dólar mano Eu contei 500 Quilo bolso Nossa É a armadilha mais cara de todas Meus amigos Vai valer a pena Muito Pelo rolê Além de tudo Foi da hora Armadilha curtimos o carro Foi da hora Mil? Mil Tem 500 aqui Caramba Dani Enganei Jamal Conta aí meu amigo Valeu amigo Jamal nesse momento Tá com Fala Eu acho que é um Veio o Cid Não sei Jamal nesse momento Tá Enganei 3 brasileiros Um dólarzinho em uma hora Que delícia Valeu obrigado Você é top mano Tchau O gringo tá com o pataco Aí gringo Vamos jogar no tigrinho Vamos jogar no tigrinho Coloca vintão lá só Só vintão Coloca vintão lá Tá com o pataco mesmo Cadê? Vamos de novo E pra quem perdeu Os mil dólares mais fácil Na vida do Jamal Vou mostrar Eu vou mostrar isso aqui De novo Que isso aqui vale a pena Vale a pena ser visto Isso aqui é incrível De verdade Caraca mano Olha lá Olha o tigrinho Caraca mano Olha o carrão mano Olha o tigrinho Coloca mais vinte lá Seu otário Caraca Coloca mais vinte lá Seu otário Supra Quem sabe um dia A gente aluga um Supra aqui mano Ele não aluga carro Mas mano Acho que ele curtiu a gente E pode ser que ele comece a alugar Isso aqui é automático no caso Mas bora embora Porque mano Armadilha É o Jamal Nesse momento Já tá aqui ó mano Eu vou parar de vender Eu vou alugar pra brasileiro Brasileiro Tudo besta Sempre 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 armadilha papai E tem que contar com a lealdade do Eric Mano Você foi pica mano Caramba Agora a gente vai ter uma conversa séria Daniel Por que? Já vai se ferrar O que você tava fazendo com ele É não Pera aí Vamos ter uma conversa séria vai Vamos achar lugar pra comer enquanto isso Bora É Vamos nada tá Cara Eu não tenho culpa Eles vieram aí tentar me comprar Mentira Verdade O que? O que? Igual eu lá no Brasil Ofereceram dinheiro os caralho Tchau Jamal Tchau Tamo junto Tchau Jamal Qual é o local que você ia armazenar o carro Eles acreditaram que é o X7 Não Eu não falei Eles falaram é o X7 Falei não Não é o X7 Você tentou bugar ele É mas eu vi Mas eu vi Eu falei mas não tem nada a ver Olha o tanto de carro que tem aqui dentro Ele saiu pra dar um rolê com o carro Isso não quer dizer que é dele Aí deu o Miguel né Mas eles Pra na cabeça deles Eles estão convictos que é o X7 Mas é isso que importa né Top zero Bugou Bugamos Eu deixei tudo no singular E quanto isso? Ele sororou pra onde agora? Mano Num apanhado geral O Renato falando com o brilho nos outros Ai que bonitinho Olha que carro da hora Nossa Que motor massa Mano É muito diferente Pô dá pra ver que ele vai comprar um dia um RX7 Tá ligado? Não acho que dá pra ver Isso é hein Eles saíram correndo Porque eles ouviram o carro Entendeu? Mano Então eles saíram correndo A gente tem que meio que sair daqui Pra eles não ver nós saindo de carro Nós temos que despistar Então despista Daniel E caramba mano Eles tentaram comprar Oi Matheus Pinhal mandou 5 reais Salve Matheus A desculpa que ele dá pro RX7 É única e exclusivamente o ano Quando é pra falar outro motivo pra não comprar ela E muda de assunto E não tem né Então já sabe né Não tem Tá ligado? Tipo assim Não tem Quando é pra dar outra desculpa Pra não comprar o carro Ele não fala Ele não tem essa desculpa O Daniel Mas deixa eu perguntar Daniel Você foi comprado? Ah óbvio que não Você é lealdade também? Óbvio que faz Lealdade acima de tudo? Eu vou me vender Então tá bom então Daniel você é caçador de lenda Ou você é corredores de lenda? Bom então vocês viram aí A capacidade que a Dani e o Renan tem E o tanto de cuidado que eu tenho que tomar com eles mano Porque eles são capazes de Então dinheiro o Renato tem Ano o carro tem Falta o que? Dinheiro ele tem Tudo Mano eles contrataram o Eric Contrataram o Daniel E eu não sei mais quem eles contrataram Eles podem ter contratado muita gente E aí deixa eu falar Daniel eles oferecem muita grana? Mano eu não deixei nem eles chegarem na parte de conta que eles iam oferecer Mas falou que ia oferecer tipo muita grana Falaram que era muito dinheiro? Tá vendo mano? Eu oferecer quanto dinheiro? Mil reais? Você não falou até agora? Não foi assim ó Eles ofereceram pra mim 80 mil Caralho Que? Não de uma vez só E ainda ele falou que emprestava o carro dele pra mim gravar uns videões Ah compensava então hein Dani? É se você tivesse falado 80 mil parece que eu tinha falado Mas não foi assim ó 80 mil Entendeu? É Olha a capacidade deles Então esse eu acho que eles caíram na armadilha Vocês também acreditaram neles Enfim é isso galera Essa foi a grande armadilha para o casal Danã Pra vocês aqui Ah Danã ó Tá costando o zóio ó Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E o meu carro dos velhos furiosos Vai pro Brasil E eles não vão conseguir parar isso Chama Fui Tchau, tchau.